Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, nessa vídeo aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre cache, ok? A gente vai falar exclusivamente sobre o APC. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que ver se o APC está instalado na nossa máquina, ok? Então para isso, vocês abrem o terminal e digita o seguinte, digita php-m-pipe-grap-apc, ok? Pressiona Enter. Se aparecer esse camarada aqui, APC ou APCU, significa que está instalado. Se não estiver, eu aconselho que vocês instalam pela Pair, ok? Vocês dão um Pair install APC e pronto. Se você estiver no Linux, né? No Linux você consegue fazer dessa forma. E no Mac também. Já no Windows, se eu não me engano, você tem que descomentar uma linha que referencia o APC lá no php.in. Ok? Bom, vamos lá. Continuando aqui, eu vou digitar php-s localhost 2.8090-t public index. Ok? Só para mim executar aqui o padrão, né? Está aqui. Beleza. Nossa estrutura padrão dos entesqueletos. Vamos lá. Como é que a gente trabalha com o cache? Existem diversas formas de a gente trabalhar com o cache. Ok? E nessa daqui agora, a gente vai ver como que a gente consegue trabalhar com ele via factory. Beleza? Bom, vamos lá. Seguinte. Primeiro a gente dá um use. Zend barra cache barra storage cache ponto e virgul. Antes aqui desse return, vou fazer o seguinte. Eu vou vir, vou criar uma variável aqui chamada cache, que é igual a storage cache 2.2.factory. Ok? Aqui eu passo um array. Só colocar o ponto e vírgula aqui no final. Eu passo um array onde eu vou passar o adapter. Nosso caso aqui vai ser o apc, vírgula, o options. Aqui vai ser o seguinte, um outro array. No qual eu vou ter o ttl, ou seja, o tempo de duração desse cache vai ser de 5. Ou seja, 5 segundos. Beleza? Coloco um vírgula aqui. E agora eu vou definir os plugins. Ok? Aqui vai ser um outro array. Da onde eu vou colocar exception underline handler. Vai ser um outro array aqui. Onde eu vou passar control underline exception igual a true. Melhor dizendo, igual a false. Isso daqui é o seguinte, pessoal. Isso aqui é para a gente habilitar se eu quero que ele pegue todos os exception e registre também ou não. Ok? Basicamente é isso aí. Para isso que serve esse plugin aqui. Eu sempre aconselho vocês a colocar ele como falso. Beleza? Por padrão, se eu não me engano, ele vem como true. Então vocês sempre colocam como falso para evitar possíveis problemas. E agora que está a questão. Como é que a gente trabalha com esse camarada aqui? Como é que a gente faz para a gente criar agora de fato o nosso cache? Vamos lá. Muito simples. Primeiramente a gente vai fazer um if. Neste if aqui, a gente já vai fazer uma atribuição direto nele. Ou seja, if not, variável data, data cache. Ok? Vai ser o nosso cache mesmo. Nosso objeto aqui, cache, getItem. Ou seja, esse getItem ele está falando o que para a gente? Está falando assim, pega o cache do nome. Aí agora que a gente vai colocar o nome dele aqui. Que vai ser dataCache. Esse nome aqui poderia ser qualquer um. Ok? Poderia ser, vamos supor, um cache de usuário, um cache de imagem, um cache de qualquer coisa. Ok? Aqui eu estou fazendo como um exemplo só para vocês aí. Por isso que eu estou colocando esse nome, dataCache. Tranquilo? E aqui eu já estou falando o seguinte. Se não tiver, vai adicionar. Se tiver, ele vai entrar para dentro do if. Ok? Vamos lá. Então ele vai dar um echo aqui, só para a gente saber se entrou mesmo no if. Então, caiu no if. E eu vou colocar um br aqui já para quebrar vinha para a gente. Para a gente visualizar melhor lá no navegador. Então, dataCache é igual a new barra dateTime. Não. Ou seja, pegar a hora atual. Percebam que aqui eu estou gravando no cache a hora atual. Ok? É dessa forma aqui que vocês vão gravar no cache o que vocês quiserem. Como, por exemplo, o registro de um usuário. Ok? Vamos lá. Aí, voltando aqui. Aí eu posso vir aqui, ó. Vou falar aqui cache addItem. Ou seja, eu vou adicionar ele agora. Niquem? Nesse camarada aqui, ó. Que tem que ser o mesmo nome agora. Vírgula variável dataCache. Que é essa variável aqui. Ou seja, o que eu estou fazendo? Peguei o meu registro e joguei dentro da variável. Que nesse caso aqui é nossa data. Joguei aqui dentro. E agora eu estou armazenando ela no cache. Com addItem onde eu dou o nome dela aqui, ó. Esse daqui é o nome do nosso cache. Beleza? Que eu pego aqui o nosso data agora e jogo aqui como valor. Ou seja, key e valor. Se eu não me engano, aqui mesmo eu já falo. É isso mesmo. Olha lá. Key e valor. Beleza? Vamos lá. E como é que a gente faz agora? Agora eu saio aqui, ó. Do varDump. E dou um... É... Dou um varDump. Melhor dizendo, né? Eu saio do if e dou um varDump aqui. Variável dataCache. Ponto e vírgula. E eu vou dar um... Um... Um die aqui só pra... Matar a execução pra essa view aqui não executar. Ok? Então vamos ver lá o que que vai acontecer. Seguinte. É... Salvando aqui. Abriu aqui o nosso navegador. Vamos lá. Executando. É... Deu um erro. Por que deu esse erro? Provavelmente eu comi bola em alguma coisa aqui. Digitei alguma coisa errada. Vamos ver aqui o que que eu digitei de errado. É... Faltou um R aqui, né? Isso aí, ó. Faltou um R aqui, ó. É... 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 R... Isso, ó lá. Tron Reception. Vamos ver se tá certo. Novamente. Ih, continua com o erro ainda. Peraí, deixa eu olhar direito isso aqui que eu escrevi. É... Plugins. Ok. Reception. Handler. Tá certo. É... Tron Exceptions com S. Vamos ver se agora resolve. Opa, beleza. Resolveu. Olha lá. Aqui ele tá falando pra mim que caiu no if. Por quê? Porque eu já tinha executado ele. Ok? Então, vou mudar o nome aqui, ó. É... Vou colocar um e um. Só pra vocês verem como... O que que ele faz. Percebam. Caiu no if. Vem pra cá. Rodar de novo. Já não tem mais o if. Ok? Se eu esperar 5 segundos, percebam aqui, ó. Nos minutos aqui, ó. Quando eu executar novamente, ó lá, ó. Já mudou aqui e caiu no if novamente. Se eu executar de novo, ó. Já não tá mais, ó. Executei de novo. Tá lá, ó. Se eu aumentar esse tempo aqui, ó. Pra 10 segundos. Percebam. Ó. Vai ficar aqui, ó. Ó. Não muda a data aqui, ó. Tá vendo? Enquanto não passar 10 segundos, ele não muda a data. Percebam que eu tô dando o ctrl R aqui direto. Olha lá. Agora mudou. Vocês viram, pessoal? Bom, aqui vocês podem manter, vamos supor. Ah, eu quero manter esse cache aqui, ó. Com esse nome aqui, ó. Por tantos minutos. Você consegue fazer por aqui. Todos os caches mantendo por aqui. Ok? Falar, ah, eu quero 30 minutos. Aí você vai ter que fazer o cálculo, né. Que seria... 30 aqui no caso, né. Se aqui a gente tá falando minutos, então é 30 minutos aqui. É 30 segundos, né. Você vai converter segundos em minutos. Beleza? Se eu não me engano, acho que dá 3 mil. Ou é 30 mil? Acho que é 3 mil, se eu não me engano. Não me lembro. Tem que fazer o cálculo. Mas aí é só você fazer a conversão de segundos pra minutos. Beleza? Bom, essa daqui é a forma com Factory. Tranquilo? Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente trabalha com o cache através do Adapter Factory. Ok? Bom, o conceito praticamente é quase a mesma coisa. Só vai mudar pouquíssimas coisas aqui. Então é o seguinte. Aqui eu vou continuar da mesma forma aqui. Só vou mudar este camarada aqui. Vou comentar aqui, ó. Só pra gente não ter problema. Onde eu vou criar minha variável cache, que é igual a storageFactoryAdapterFactory. O que eu vou passar? Primeiro parâmetro vai ser o APC. Ok? E o segundo parâmetro vai ser o Array. Onde nesse Array aqui, ó. Eu tenho o meu Options, né. Que vai ser o TTL. de 5 segundos. Beleza? Logo em seguida, eu crio uma variável chamada Plugin, que é igual a StorageFactory. PluginFactory. Ok? Onde eu passo esse camarada aqui, ó. Que é o Exception aqui, né. Eu passo ele aqui como primeiro parâmetro. 9 vírgula. Coloco um Array. Aí eu venho e coloco esta opção aqui. Beleza? Bem tranquilinho. E logo em seguida aqui, eu venho e falo aqui, Cache, ADD, Plugin. Ok? Variável Plugin. Opa. Plugin ali. E o restante aqui é tudo igual. Novamente eu vou mudar aqui para 2 e aqui para 2. Ok? Só para não ter erros aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Vindo aqui no nosso navegador. Tá lá, ó. Caiu no If. E agora saiu do If agora. Ok? Porém está ali, ó. Percebam a forma que fica. Ok? Fica um pouquinho mais elegante, um pouquinho diferente. Mas não foge muito desse padrão aqui. Ok? Basicamente quase a mesma coisa. Porém a gente tem uma outra forma também. Ok? Que é a forma, a mais convencional. Que é a diretona, né? Como é que a gente faz isso aqui direto? Sem trabalhar com Factory nem nada. Bom, da seguinte forma. Para a gente trabalhar sem Factory, a gente vai ter que instalar. Ou melhor, a gente vai ter que dar um use aqui, ó. Use. Zend barra cache barra storage barra adapter barra apc. E agora aqui a gente vai criar o nosso navegador. Nossa variável cache, que é igual a new apc. Já de cara aqui, ó. No apc aqui, ó. No método construtor. A gente vai passar um array. Que vai conter o TTL, que é o nosso options, né? Vou colocar 5 segundos aqui também. Logo em seguida, vou ter o plugin. Que é igual a new reception handler. Que eu também vou passar aqui no construtor dele. Um array. No qual eu vou passar esse mesmo carinha aqui, ó. Ok? Esse mesmo camarada. E em seguida aqui, deixa eu só separar aqui, ó. Bom, em seguida aqui eu venho e falo aqui cache. É... ADD plugin. Plugin. Ok? No restante é tudo igual. No arquivo eu vou colocar 3. E aqui também eu vou colocar 3. Vamos ver se vai funcionar dessa forma aqui. Vindo aqui no navegador. Tá lá, ó. Tá funcionando perfeitamente. Beleza? Bom, pessoal. É dessa forma aqui que a gente trabalha com cache. E é assim que a gente pode fazer caches. De banco de dados. Caches de imagens. Caches de qualquer outra coisa que venha em nossa mente. Beleza? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto